A estiagem que todos os anos castiga agricultores e produtores rurais do Oeste e Meio-Oeste do Estado foi tema do pronunciamento do deputado Neu de Sareta, do PT, na tribuna da Assembleia Legislativa. O deputado citou a estimativa da IPAGRE de que a falta de chuva nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 deve causar perdas de 40% nas safras de grãos em Santa Catarina. Por isso, o parlamentar encaminhou um pedido à Secretaria de Estado da Agricultura para que destine mais recursos aos agricultores através do programa Reconstrói SC, que oferece linha de crédito emergencial destinada à recomposição de pastagens, aquisição de sementes e alimentação animal. Sareta explica que muitos agricultores não conseguiram acessar o auxílio, por isso estão se inscrevendo numa fila de espera. O governo disponibilizou um certo recurso, por exemplo, no programa Reconstrói Santa Catarina, que disponibiliza 10 mil reais por família atingida, mas esse número foi muito pequeno de agricultores que conseguiram acessar esse benefício pelo valor que foi disponibilizado. Por isso é preciso ampliar os recursos. Tem muitos agricultores, estão inclusive numa fila, numa chamada lista de espera, e que é preciso, portanto, aumentar. Os valores de 30 milhões são importantes, mas é um valor que, em absoluto, atinge, resolve a questão em função do grande número de agricultores. descanso iPhones. Dempições. Obtêm bussão siempreGs. Dempições. 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 Dem meio bil люблюsão. Obrigado.